Aí, dá um beijo nele, Neguinho. Uma semana sem escorrar o dedo. Dá um beijo nele. Isso. Dá um selinho nele. Dá um selinho, um selinho. Vai, vai. Vai bater na mão, não? Vai, vai. Vai. Olha o tamanho da boca da criança, viu, Loro? Vem cá, Neguinho. Ô, Bolinha. Meus parabéns, meu amigo. Muita paz, muita saúde, muita felicidade. Você que é o nosso amigo, irmão. Gerente do Grupo PM. Meus parabéns, meu amigo. Tudo bom. Já vai ter um grande show ali na pista de competição. O espetáculo maior da festa. O espetáculo maior da festa. É mesmo que o Safarão Dias cantando aqui. Diego Mota na pista se apresentando. Ah. Diego. Estou aqui na reunião. Loro, o que você acha da nova competição de X1? Você estava com os homens ontem, né? A reunião que teve, não pode falar não, mas... Para aumentar o negócio de X1, com a nova modalidade que vai lançar. Quem é os dois desafiantes da noite? Aí. Carlinho e meu cumpadre. Carlinho, vai ser mata-mata. Boi a boi. E eu vou em você. Eu vou em você, porque você é duro. Você sempre subestimou nossos objetivos. E você sempre foi um cara abençoado. Um cara assim que... Sempre teve uma grande transformação. E o cara nasceu para ser campeão. Então você é campeão, Carlinho. Você é o maior campeão dessa modalidade. Ninguém, ninguém ganha de você. Mano, cego. Você como um vaqueiro, um grande vaqueiro experiente. Fora de sério. Foi várias vezes campeão. Me diga uma coisa. O X1. Entre Elias e Zé Maconha. Quem é que ganha? Tudo em boi preto com 25 arroba eles querem. Quem é? Ele ainda ganha. Mas como? Você acha que ele derruba um touro preto com 25 arroba? Se os cavalos não alcançarem, ele derruba. Se os cavalos não alcançarem, ele derruba. Se os cavalos não alcançarem, como assim? Perdendo, Renato. Sim, minha nossa senhora. Olha o tamanho da boca desse javali. Ah, Neguinho. Ei, Neguinho. Neguinho, encosta a língua na venta. Vai. Encosta. Vai, vai, Neguinho. Vai. Vai, vai, Neguinho. Vai logo, Neguinho. Vai. Ixi, ele está entalado. Espera aí, vai acabar o vídeo. Vai, Neguinho. Seja sincero. Você acha que você perto faz para a Carlinho? Mas não é fácil, não, é? Hein? Fui três vezes. Três vezes o quê? Corno. Seja sincero. Você acha que você perto faz para a Carlinho? Fui três vezes. Mas não é fácil, não, é? Hein? Fui três vezes. Três vezes o quê? Corno. Não, foi quatro. Quatro, Henrique. Não, não. Mas agora não bota cinco reais. Não, nada agora não. Mas não teve as quatro lá do Maranhão. Então foi quatro. Carlinho, pai, Carlinho está ganhando fácil. Foi quatro vezes. Deu uma vez, porque eu trabalhei um ano, um mês, 20 mil de conta. Hein? Comprei todinho de imóvel. Me empolguei, tal. Casa, filme pra dentro. Fondeu por dois meses. Aí. Olha, perdi o imóvel tudo. Ah! Aí sendo assim, olha aí, Louro. Olha aí, Louro. Ah, está pensando que você ganha a faixa de você. O que foi a sua, Louro? Você casou, construiu a casa no terreno da sogra, comprou um carro. Aí como é que o povo dizia? Louro, vai dar errado. Louro, vai dar errado. Ele não dá nada, homem. Quando pagou a última parcela do carro e da prestação da casa? Aí eu bebi espaço. Como, Louro? Aí só com essa colinha do açaí na mão. Não, você ia com uma mala, como foi que ela disse? Essa mala ainda, essa mala é minha. Aí. Aí eu tinha feito compra um dia antes. Tive dentro da sacolinha do açaí e levei as roupas dentro. E aí? Estou mandando o pessoal olhando pra mim, de cabeça baixa. Ô, vida triste, menino. Ô, vida sofrida. De que, Louro? Do hospital do cu, não é? Buiu, ganhamos o portal 2018 ponta a ponta. Vaqueiro, cavalo, equipe, tratador. Estou mentindo, Renato? Buiu foi, abandonou nós pela mulher. Depois a mulher passou uma gaia nele. É mentira minha, Buiu? Mas não, é verdade. Não é que o povo rola lá. Não abandonou por causa da mulher, não, Buiu? Foi? É mentira minha, Buiu? Foi por causa de quê? Por causa dos outros. Pegava você. Carro, Buiu, porque o Buiu tinha ciúme da minha namorada no tempo. Buiu, eu ciumento. Buiu, eu ciumento. Agora foi com o outro aqui, com os carralhos. Aí eu trabalhando sozinho, enchendo o bolso da negada. Não, Buiu, diga isso. Então, ninguém quer igual você. Não, mas voltinha porque é malandro. Não é. Como é, como é? Quem estiver precisando conversar, desabafar, de andar no psicólogo, doutor João Filho Timóteo. Aí. O homem que gosta de conversar. Como foi, Louro? Acabam mandou três livros pra ele. Ah, no WhatsApp. Aí ele botou embaixo, beleza. Aí o cara achou ruim, ligou o pé, ele fez só, ah, 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 ah. Aí piorou pro lado do carro. E aí, João Filho? Foi como, meu filho? Foi pior. Foi um pouquinho só depois de se matar. Se matar. Tratando mais, Carlinho, meteu o dedinho, mostra aí, mostra aí. Meteu o dedinho dentro do ventilador, Carlinho disse como? Tu lembra, Louro? Carlinho olhou pra ele e disse, lembra, Renato? Esse... Não, meu bicho. Como foi? Não, o que, meu bicho? Pau, rapaz, como é que o gado que ele meteu o dedinho dentro do ventilador? Fica aqui. Fica aqui. Para não trabalhar. Mas depois ele anda, meu bicho.